O que são aumentos aleatórios? Aumentos aleatórios a gente sempre usa numa peça que começa no centro, no círculo mágico, e a gente vai crescendo. Exemplos, tapetes, suplás, enfim. E existe uma regra que a gente vai seguindo pra colocar aumentos e pontos sozinhos em cada carreira, uma quantidade específica. Porém, muitas vezes, a gente percebe que a peça começa ou a baular ou a afunilar. E aí, a gente precisa tomar uma atitude, porque se continuar com a regrinha, ela só vai tender a piorar. E aí, eu sempre faço assim, se a peça começou a abaular, que é criar ondas, eu tenho pontos a mais. Porque se ela tá criando ondas, tá levantando a minha peça. E aí, o que eu preciso fazer? Tirar aumentos. Coloca pontos simples e menos aumento. Agora, se a peça tá afunilando, é o contrário. Eu tenho pontos a menos, então eu coloco aumentos pra ela não afunilar. Essa é a regra dos aumentos aleatórios. Eu não vou seguir a regra pré-posta, vou colocar a quantidade que a minha peça está pedindo. E aí, o que eu preciso fazer?